Eita meu sertão, eita meu nordeste, esse é o torrão nordestino que alega todo cabra da peste, ainda mais quando a gente tá assim do lado de um cabra assim, que não abre, não corre mão frouxa não, então, Damião Monteiro, com sua viola, Damião, o que é que vai acontecer, o que é que nós vamos fazer, nego, velho? Tô no torrão nordestino, portanto estou convidando, quando estiverem ligando, eu digo bem imagino, garanto que eu combino, não vou cansar de dizer, ligue na Sertão TV, que o FETS está passando, E Damião tá cantando, para mostrar pra você É isso aí, não esqueça não, é sexta-feira, oito da noite, se você não vier, quem vai perder é você, até lá.